Já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria, dois canarinhos gorjados. Com picadas de ternura, o casal trocava a chuva, eternamente se amava. De repente, na gaiada, aonde tava a pousada, mas a vezinha do amor. Surge um gavião malvado, passando de cães curvas, na canarinha e levou. O canarinho, coitado, avoou desesperado, perseguindo o malfeitor. Logo mais veio voltando, muito triste solução, um gorjado cheio de dor. Do zonho do canarinho, eu vi molha dos cantinhos, de chorar pelo teu bem. Uma dor foi me apertando, e meus olhos foi piscando, sem querer chorei também. Chorei, pois tive saudade, daquela felicidade, que o destino me roubou. O meu viver solitário, é tão igual este canal, que perdeu o seu amor. Olá pessoal, estamos iniciando o programa No Ponteio da Viola, aqui pela Nova TV. É com grande satisfação que eu volto a mostrar para vocês as lindas modas, as raízes aqui e os violeiros da nossa região. E como não poderia deixar de ser, hoje nós temos aqui da nossa cidade de Franca, uma grande dupla, dupla que já gravou, já gravou CD, gravou disco de vinil, e está aqui hoje para mostrar os modão para nós, que é Demetrios, tá bom Demetrios? Bom, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. E o Delmar, o Delmar. O Delmar é aquele rapaz que tem uma vozinha rapaz, mas um rapaz da vozinha fina. É o Irapuru da voz sertaneja. É o Irapuru da voz sertaneja. Você vai no Artur, hein? Vai, vai no Artur. Gente, e aí, como é que está? Como é que está a vida? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Fico satisfeito. Vocês tiveram um tempo parado, né? Bastante tempo. Assim, a dupla, né? Cada um cantava para um lado e tal. Exatamente, é. E agora voltaram para valer, né? Com todo o gás, né? Todo o gás. E agradecendo pelo convite estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Voltando a fazer os modão que a gente gosta de fazer, Demetrios e Delmar. Aham. E vamos lá. Vamos cantar os modão. Vamos lá. O pessoal até fala, viu Luiz, que Demetrios e Delmar são os Highlanders da moda sertaneja. Porque nem bem a gente nenhum e aí estamos cantando aí. Isso que é bom, né? Os Highlanders da moda sertaneja. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ajudar vocês aqui numa linda moda aí do Belmonte Maraí, né? Isso. Opa. Saudade. Saudade da minha terra. Saudade da minha terra, né, rapaz? Fim. Todo pilha. Você segura. Fim, ó. Fim. Meu Deus. Que não se adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começo a cantar Com satisfação, a rei e o burrão, portando o estradão, saio a galopar E vou escutando, o gado berrando, o sábio acantando no jeque de bar Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade, e tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo condena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Estou aqui cantando, me longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu via, passear de canoa, pras lindas lagoas e águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando, o iamupiando no escurecer A lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Muito bem, rapaz, bonito demais, bonito demais As vozes continuam... Tá afinadinho, a única coisa que nós não combinamos antes Que aquela, pra minha mãezinha não ia ser longa, eu não sabia que ia ser longa Aí eu fiz curto, aí fei longa, mas acabou ficando bom Mas ficou bom demais Ficou bom, né Então, eu sei que está que nem vim, quanto mais velho, melhor, né? Não quer dizer que você está velho, não Quanto mais tempo de experiência, né? Mais tempo de experiência É o milagre da música sertaneja, né? Da verdadeira música sertaneja, que é essa que a gente... Não desprezando as outras, mas essa música parece que ela faz realmente, assim, uma magia, né? De conservar a gente, pra que a gente possa levar isso pro mundo inteiro, né? Gostei, bom demais, a dupla está excelente Sempre foi, né? E bom demais Eu vou fazer um pequeno intervalo, gente, já voltamos, já já Silverado 3 4 3 2 2 5 29 Compre pelo site também Prime 1902, Estação Supermercado Pegue Leve O tempo todo ao seu lado Há 28 anos no mercado As massas da Iana tem espaço garantido na mesa francana Com diversos tipos de massas para pães, pizzas, pastéis e muito mais Congelados e assados Contamos com um alto controle de qualidade para a fabricação de nossos produtos Produtos para o atacado e varejo Rua Geraldo Gomes Marinho Número 25, Vila Resende Fone 016 3712 5300 Massas da Iana Bortolote, montagem e acabamento há mais de 20 anos Atendendo Franca e região Com profissionais capacitados e equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de montagem e acabamento Blaqueação, ponte ação, costura lateral e câmbra ação Rua Paulino Livoni 921 Fones 16 3701 3263 99213 4813 A Bortolote busca, monta e acaba o seu calçado Bortolote, montagem e acabamento em calçados É isso aí pessoal, estamos voltando com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E hoje com Demetrios e Delmar Duplão Eu quero mandar um abraço, como sempre O pessoal que está ligadinho aí na televisão, né? Assistindo a gente aí Todos os domingos às 10 horas da manhã E durante a semana que é reprisado Então agradeço de coração a todos Pela audiência E mandar um alô pra todos Viola de Franca também Um abraço pra todos E o Demetrios e o Delmar, rapaz Vocês gravaram quanto disco até hoje? Dois LPs Dois LPs E dois CDs Dois CDs É Vocês fizeram regração também? Regravamos, é Regravamos uma música do Vanderlei Cardoso Do Cesson 74 É? Chamada Minha Namorada Ah, modão E fomos ousados também regravar a música do Nelson Né De Tudo Passará Isso já no primeiro disso Só sucesso, rapaz É, só sucesso Graças a Deus Então, rapaz E está fazendo show toda a região aí Graças a Deus, né? Cantamos o Bardim, né? Voltamos agora e estamos Estamos correndo aí Então O pessoal está, digamos assim O pessoal está revivendo aquilo Que já conheciam Nós tínhamos um fã-crube Que acompanhava a região toda, né? Já estão mais bem assim Na nossa faixa etária O pessoal devagarzinho Estão descobrindo Que Demetrios e o Márcio Está aí de novo, entendeu? Então, pra nós é uma honra A gente poder estar de novo No palco cantando, não é verdade? Sem dúvida É um prazer enorme Isso aí Então, gente Vamos aproveitar que você está aqui então Vamos cantar o Tomadão? Vamos cantar o Tomadão Posso falar um rinho pro seu programa? O nome do seu programa? Pensei agora No pontinho da viola É Isso cola Isso cola Isso cola Vamos fazer um Gilberto Gilmar agora? Ué Um modão que o pessoal gosta de ouvir muito Na noite francana É Enfim, todas as noites que a gente canta O pessoal gosta muito de Gilberto Gilmar E nós vamos arriscar aqui e fazer Assino com a X Ixi Bom demais Modão, hein? Sim, para lá Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Sou preso no quarto Com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz O sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Sucesso do Gilberto Gilmar E você interpretou E com arzinho, rapaz Nossa A voz meio cansada Mas deu pra chegar com a música Então, nós estivemos lá no aniversário Nossa amiga Inar E vocês cantaram lá Muito bonito, viu? Um abração pro Inar, né, rapaz? Abraço, Inar Feliz aniversário pra ele Já passou, mas Aniversário Você faz aniversário Hoje, por exemplo Até você fazer outro Você está fazendo aniversário, né? De novo Todos os dias, né? Todos os dias Todos os dias Você está ficando mais velho Um dia, né? Então, rapaz Infelizmente a vida é assim É isso aí É chuva que Deus mandava Acho que é felizmente Porque quem não fica velho É porque morre Morreu novo, né? Dá bem que a gente fica velho É graças a Deus Então, gente É, ó Estou muito satisfeito Tê-los aqui no programa, viu? Garanto também Que os fãs também Estão curtindo os modões de vocês aí Valeu, obrigado Você sabe Quase nós pedimos Mandar um trator Para arrastar nós de lá Que nós ficamos roscados Lá no barro É Naquela subidinha Que é essa Que você pegou também lá, né? Rapaz, mas que festa Festa boa de magro É, não Para, digamos Fechar com chave de ouro Pegando aquele barrom gostoso Nossa, aquele barro vermelho Ficou bom demais Ficou bom demais É, quase nós chamamos ele mesmo Ó, manda um trator Bastardo aqui Que nós temos roscada aqui Mas ficou ótimo Muito bom Ficou bom demais Uma honra enorme, viu? Ter você Nos acompanhando Maior violeta de toda a região do Brasil Hoje Luiz Viola, né? Acompanhando nós para cantar Tocar esse modão para nós É, aí que nós vamos cantar apaixonado mesmo É Então vamos lá Vamos lá Quem tem mulher que namora Quem tem bom empacador Quem tem a roça no mato Me chama De jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sou uma lavoura Melhora Eu amo empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada Eu pato o couro E mando embora Tem prisioneiro inocente No rumo de uma prisão Tem muita sogra e crinqueira E tem violeiro e brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo a demogado E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro e brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa E o grande Deu Getúlio Em Minas Deu do Selinho De São Paulo Eu me orgulho Bahia nono Nasce burro Carrochel Rei da coxilha Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Val do Milho Em Brasília É o soberano No ripique da viola Balancei o chão goiando Vou fazer a retirada Despedir os paulistãos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Esse programa é o seguinte Esse programa ele tenha Esse objetivo De não ter Estilo aqui Por exemplo Vocês cantam no estilo De Belo de Jumar Canta Pistão de Chororó Christy Ralph Que é o show do vocês É isso aí Mas vocês cantam Algum modão Vocês cantam Bagode Brasília Que o modão Tinha um carreiro Da voz grossa Vocês cantaram Na voz fina E ficou boa Ficou boa né Ficou boa Ficou boa Você achou que ficou bom? Então pronto A moda sendo bem encantada Não existe estilo né É verdade Acredito muito nisso É Sendo bem encantado É isso aí pessoal Vamos fazer mais um pequeno intervalo Já voltamos Bortolote Montagem e acabamento Há mais de 20 anos Atendendo Franca e região Com profissionais capacitados E equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de montagem e acabamento Black ação Ponte ação Costura lateral E cambra ação Rua Paulino Livoni 921 Fones 16 3701 3263 99213 4813 A Bortolote busca Monta e acaba o seu calçado Bortolote Montagem e acabamento em calçados Silverado A marca do cowboy Na Silverado você encontra botas masculinas Feminina e infantil Botas Botinas Botas exóticas Cintos Fivelas e chaveiros Chapéus Bonés Calças e camisas Celas Freios E toda a linha para seu cavalo Avenida Presidente Vargas Número 2250 Fone 3432 2529 Compre pelo site também www.silveradobotas.com.br Silverado A marca do cowboy Supermercado Pegue Leve 28 anos no mercado As massas da Iana Tem espaço garantido na mesa francana Com diversos tipos de massas para pães Pizzas Pastéis e muito mais Congelados e assados Contamos com um alto controle de qualidade Para a fabricação de nossos produtos Produtos para o atacado e varejo Rua Geraldo Gomes Marinho Número 25 Vila Resende Fone 016-3712-5300 Massas da Iana A CIDADE NO BRASILE GOMES MARIO A CIDADE NO BRASILE É isso aí, estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola, aqui pela Nova TV. E hoje com Demetrios de Delmar, cantando modão, cantando pagode também, hein? Ei, Demetrios de Delmar. Ó, agradeço muito a presença de vocês aqui no programa, viu? E agora eu pedi para vocês deixarem o telefone de contato aí, para arrumar um show para vocês aí na região, através do nosso programa. O que você acha? Bom, interessantíssimo, mas antes eu quero deixar um grande abraço a todos os seus telespectadores que veem o seu programa, ouvem e veem o seu programa. Que para mim, eu tenho certeza, para o Delmar também, foi uma honra ter sido convidado por você para participar desse programa, senhor de grande audiência. Então, realmente nós sentimos honrados em participar do seu programa. Obrigado. Ok? Agora o telefone, o Delmar pode passar, já que eu falei um pouco, quer falar um pouquinho também? Isso, vai, pode. Vai dividir as provas, né? Pode ser lá no celular, é claro, tá? 9-9243-0708. 9-9243-0708. Zap, zap, como diz o povo. Pode falar com a gente direto, tá? Não tem empresário não. É direto com a gente mesmo, beleza? Direto na fonte. Isso, direto na fonte. Só clássico sertanejo com Demetrius Delmar. Bonito demais. Mas tem empresarião bom. Deus. E, ah, mas esse aí é de nós todos. Esse é o divino. Pronto. Gente, então, nós vamos ter que fazer a seiteira. Então, é, pedir para vocês cantar mais uma aí. Vamos lá. Você vai cantar uma, rapaz, você falou que vai cantar uma de autoria, vocês mesmos, né? A música é uma regravação que nós fizemos, é. Nós fomos ousados bastante para regravar essa música. É uma música que foi gravada no nosso primeiro disco, né? É Minha Namorada, o Sessão do Vanderlei e Cardoso. Muita gente da nossa época lembra da moda. Então, nós vamos cantar. Porque esse lugar me traz assim recordações Olha o entorno de mim e sinto a solidão As flores do nosso jardim não tem mais cor Aqui tudo é triste porque não tenho o seu amor Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso te esquecer O cheiro do mato, a água corrente, o entardecer No corpo um desejo e em cada beijo eu amei você E todas as tardes eu volto aqui pra recordar Talvez algum dia eu encontre você pra não mais chorar Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso te esquecer Minha namorada, minha namorada, minha namorada Minha namorada, minha namorada, minha namorada Minha namorada, minha namorada, minha namorada, minha namorada Minha namorada, minha namorada, minha namorada, minha namorada, minha namorada Legenda Adriana Zanotto